Olá, qual é o seu nome? E hoje nós estamos? Um museu Qual museu? Museu da... Minas? Minas Do metal Do metal E o que nós vamos fazer hoje? Experiência com o vulcão Isso E o que nós vamos precisar para fazer essa experiência? Carbonato E o que mais? Vinabe E vulcão Vulcão Isso E aí o que a gente vai fazer primeiro? Colocar um copinho de... Fala Colocar um copinho de... De carbonato Copinho de... De carbonato Dentro do vulcão Fala Dentro do vulcão Depois 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 Nós vamos pegar um vinagre Um vinagre E vamos tingir eles Coloquei corante, Val Coloquei corante E agora nós vamos fazer a lata Fala Vamos fazer a lata Essa é a simulação Essa é a simulação Essa é a simulação De um vulcão E a opção Vulcão e a opção Curtam o vídeo no canal Curtam o vídeo no canal E é isso pessoal É isso pessoal E aí Aplausos